O polo de moda da 44 gera milhões de reais durante todo o ano. Mas é agora, no final do ano, que tudo se multiplica. Não só o número de clientes, mas também de vendas e, claro, de dinheiro. E é aí que a bandidagem cresce os olhos. E vem pra cá pra poder roubar e assaltar. Mas a Guarda Civil Metropolitana diz que vai reforçar a segurança nesse período. E será que a população já percebeu a diferença? Será que tá seguro? Vamos conferir de perto? Vem comigo. Eu acho assim que tem. Tem, né? Tem. Então a senhora que tá vindo de longe, chega aqui pra fazer compra, vem com dinheiro, vem com mercadoria. Então a senhora fica tranquila? Tranquila. Eu ando tranquila aqui. Eu acho perigosa. Você acha perigosa? Acho. A bolsinha tá aí. Tá. Segura. Segura. Se não, bobear o cachimbo. É, verdade. Você tá vindo de onde? Do Verlândia. Quer ir hoje, Goiás? Isso. Já vem pra Goiânia com a cabeça cheia, né? Que aqui é perigoso. É perigoso. A senhora acha seguro aqui na 44? Não. A senhora não acha, não? Tem sete anos que eu ando por aqui, mas eu nunca fui roubada assim, mas... Tem aquele medo. Eu medo demais. O senhor é que vende, mexe com dinheiro. O senhor se sente seguro aqui na 44? Não. Não tem segurança? Não. A guarda civil não tá por aqui? Tem. Hoje não apareceu ainda, não. Só que antes de esperar a segurança da guarda, a civil metropolitana, também na polícia militar, as pessoas têm que fazer a parte delas. E olha só, vamos ver a desplicência das pessoas, como que elas estão. Se eu fosse um bandido, será que eu pegaria as coisas fáceis, hein, KV? Pegaria à vontade. Não tem medo? Não. Tá tranquila? Não tem nada de roubar aí, não. É, mas imagina se tivesse um celular, um documento. Não, mas tem não. Fica aí, não. Não. Já fechou aí, né? Já. Pois é. Olha, vamos ver mais pessoas. Vamos ver mais pessoas se aqui é fácil. Vem cá, vamos ver. Eu tô com minha bolsa de olho aqui, ó. Mas tá pra trás, você não acha? Não. Já vai abrir. Você é acostumada? Já. Você toma esses cuidados, então? Toma. Se eu fosse bandida, essa bolsa não ia dar conta de pegar? É. Vai ter segurado com todo amor do mundo. Pra não roubar. É perigoso? É, é perigoso. Já te roubaram alguma vez? Já. Celular. É. E ela vai aqui na frente? É, pra não roubar. Tá certo. Cuidando certinho. Apesar dos indultos de final de ano, da criminalidade que nos assombram a cada dia, somados aí às pessoas que não prestam muita atenção nos seus pertences, como bolsas e celulares, a guarda civil metropolitana promete multiplicar aí, né, reforçar a quantidade de homens nas ruas pra garantir boas compras nesse final de ano. O trabalho já é feito o ano inteiro, mas nessa época? Positivo. O trabalho é feito o ano inteiro, porém na época do fim de ano ele é reforçado em pelo menos 40% do efetivo. Quais são as dicas de segurança? Porque nós encontramos aí pessoas com bolsas pra trás, pessoas com bolsas abertas, é... Todo mundo tem que fazer uma parte também, né? Positivo. A segurança pública é de responsabilidade de todos. Então, o público mais atingido é o público feminino e são as idosas ainda. Então, nós aconselhamos andar com bolsas, com as carteiras, sempre na parte da frente do corpo, sempre bem agarrada ao corpo e não ostentar. Como o fluxo também aumenta em cerca de 40% o fluxo de pessoas, é muito interessante que você não ostente joias, relógios, celulares e se você for fazer uso, busque um local seguro.